Aplausos Cheia de provas Cheia de orgulhos Cheia de chique E vai sem corte com o Q Não canta mais Só quero evitar O sien e o guaiê Vá Nam Correcto Toca lá junto Lá junto junto Ela não sabe nem ler E já quer dançar o teu ser Me diz que distraja quem só fala o português Essa desobedeza não vai mudar se achei de brome Pra ser elegante, ela diz que o bastante a usar poderoso Aquele queixou-se poderoso, ela disse a mim Onde está que tava no barco de ti? Por que não fica bem? Me vejo a ti, ela sabe da ti Me diz que o amor vai estímulo, mas eu não sei que doença Eu não estou certa porque agora só gosta de ouvir o pereco Cheio de troca, cheio de orgulho, cheio de chefeco Me faz trincote como quê? Não canta mais, sabe de quem está no sireno igual ele? Só que a loja, loja do ju, ela não sabe nem E já quer gastar você Me diz que distraja quem só fala o português Não sai dos cassinos, perdeu o dinheiro, perdeu o loja Se acaso me encontra, lhe dá depressa Eu disse a minha canção, mas eu lhe digo até amanhã Mas eu já lhe disse, lendo os caminhos Então não venha pra quê? Antes de tarde eu vejo que eu não sou um cheirinho E lindo estrangeiro, não vou me impedir Na festa papa de uí Vamos!